Ai, o ser humano marca comigo às 10 horas da manhã e nada. Depois dizem que carioca não é pontual. Ô, doutora... Olha! Ai, meu Deus, se essa mulher estivesse aqui... Ai, eu ia adorar dizer umas verdades pra ela. Eu ia dizer, escuta aqui, ô, doutora Márcia. Eu sou uma empresária de sucesso. E você devia agradecer que eu te dá emprego. Ah, pelo amor de Deus... Ai, assombração! Pelo amor de Deus, quer me assustar, mostra logo meu extrato bancário. Ai, tu ouviu tudo. Primeiro, nós marcamos às 9. Segundo, nós marcamos na recepção. E terceiro... Eu tô empregada, é? Assinou a minha carteira? Você que se resolva com seu psiquiatra. Bom dia, mundo! Ai, hoje eu acordei com o pé direito e nada, nem ninguém vai acabar com o meu bom humor. Ai, Binho, então vai pra um parque. Porque hoje eu tô mais rançosa que manteiga no calor do Rio. Gente, mas o que aconteceu? Brigou com o namorado. Ah, esqueci que você não tem namorado, eu que tenho, né? Então você gastou demais. Imagina, gastou demais. Você não tem um piscinão furado. Gente, agora que eu me dei conta, tadinha, sua vida é horrorosa. Nossa, como diz o Emicida, quem tem amigo tem tudo. Obrigada. Não é isso não, Binho. A princesa tá chateada porque tem que ir ao cartório. Que jeito. Eu detesto ir em cartório. Gente, um lugar que você tira certidão negativa. Como sair positiva dessa experiência? Querida do cartório, você tem que querer sair viva. Não é brincadeira não, hein? Um amigo meu demorou tanto pra ser atendido na fila, mas tanto que Deus resolveu levar ele antes. Tô falando. Mas foi ótimo porque ele já morreu ali mesmo, fizemos a papelada. Foi lindo. Ô, Tuca, Tuca, fica tranquila que eu cuido de tudo aqui. Eu acordei iluminado. A Academilton vai estar igualzinha quando você voltar. Ô, meu amor, mas isso é péssimo. Vai cuidar, aproveita e dá uma melhorada, que do jeito que tá não tá bom, não. Ah, não vai, já vai logo embora. Vai tranquila. Ó, eu vou sapecar umas aulas divertidas pra essa patota que vai ser supimpa. Ô, Tu devia trabalhar em cartório, sabia? Vocês se merecem. Ô, Pinho, Tu não quer ir no meu lugar não, hein? Coisa linda, já que Tu tá tão de bom humor. Vai você mesma que já acordou e tá exalando essa amargura horrorosa da burocracia brasileira. Tá bom. Boa sorte pra mim, né? Triste sina da empreendedora brasileira. Vai. Ela é a pegada, né? Ela não devia levar essas pastas com ela, não? Devia. Mas dever não é muito forte da Tuca, né? Não, tá bom, mas você não vai levar pra ela. O que eu vou levar pra ela, Pinho? Por acaso agora eu virei babá de princesa? Eu, hein? E outra coisa, querido, eu nem recebo pra isso. Aliás, eu não recebo, ponto. Tá bom, tá bom. Eu levo, lá vou eu. Quer levar, leva. Ai, meu Deus. Vem cá, essas aqui também vão? Não, essas daí são tudo figuração, tem nada dentro. Vem cá, aproveita esse tempo e faz um exercício, porque, olha, pra ver se melhora esse mau humor. Você tá dragando a alegria do multishow inteiro. Vem cá, não, não. Vem cá, não. Vem cá, não.